Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Você é tipo um pantufo, em casa é gostosinha Mas fora passo vergonha, mas fora passo vergonha Tutus, 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 quero ver Tutus, 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 quero ver Hoje eu fico com a outra pensando em você Tudo, 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 tudo quero bem Hoje eu fico com a outra pensando em você Hoje eu fico com a outra pensando em você Quero bem